Bom, eu vim explicar como é que funciona a nossa empresa. Você deve ter visto um dos nossos anúncios, né? Porque provavelmente a gente está abrindo trabalhos aí nessa cidade. Nossa empresa abre na internet oferecendo esses trabalhos de limpeza para quem precisa de uma faxineira, de uma diarista, pode ser empresa, pode ser pessoa física, enfim. Então elas contratam a nossa empresa para a gente disponibilizar essa faxineira para eles. E a gente precisa dessas parceiras faxineiras. Então você está sendo convidada para ser uma das nossas parceiras. Como é que funciona essa parceria? Primeira questão é que não tem vínculo empregatício. Você é livre para arrumar outro emprego, continuar na parceria, permanecer ou não, não tem problema nenhum. Como que vai ser feito? Então a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te passar o trabalho, vai informar qual bairro é e o valor que vai ser pago por essa faxina ou essa diária, né? Aí você aceita ou não. Não aceita, não tem problema nenhum. A gente passa para o próximo cadastrado, faz a mesma proposta, tá? Então é dessa maneira que trabalhamos. Aí você vai, executa o trabalho, normal, deu um ok que está finalizado o trabalho, o cliente também deu um ok que está finalizado, a gente faz o pagamento imediatamente, tá? Então os pagamentos são feitos no mesmo dia. Normalmente, para eu ter uma noção de valor, a gente tem pago aproximadamente R$100,00 por faxina, tá? Então é esse valor que você vai receber, tá? O que acontece? Então o que a gente propõe, né? Para a forma que esse trabalho tem que ser executado? Tem que ser executado de forma eficiente, tem que ser executado de forma com capricho, né? Com certo capricho, porque é bom vocês entenderem que todo o trabalho realizado, no final ou talvez no dia seguinte, seja feito uma ligação. Nós ligamos para o cliente, perguntando se ele foi bem atendido, como que foi o atendimento dessa... Nas primeiras, né? Até a gente conhecer cada profissional. Então ele vai perguntar como é que foi o atendimento, como é que foi isso, como é que foi aquilo, a questão da limpeza, a questão da educação, enfim. E nisso vai criando uma pontuação dentro do nosso sistema. Então é importante que você tenha essa noção de um bom tratamento. Mas se você já trabalha com isso, você já está habituada, né? Então como estamos visitando a casa de pessoas, né? Que estão contratando o trabalho, é bom que a gente tenha esse cuidado no tratamento, não usar de gíria, não criar nenhuma situação que seja inconveniente, né? Vai lá para fazer o trabalho, encerrado o trabalho, encerrado os trabalhos ali, liga para o operador, né? Que te chamou, informa ali que está tudo ok, pagamento é feito e esperar o próximo atendimento, tá bem? Então é uma forma boa de você estar aumentando sua renda. Se você já trabalha com isso, depende desses clientes, né? Às vezes tem dia da semana que você não está trabalhando, então isso vai acrescentar trabalhos. Lembrando que é sem vínculo, tá? Você fica cadastrado o tempo que você quiser, permanece na empresa com essa parceria, o tempo também que você decidir. Tá bem? Você fica livre, não tem problema. Claro que tem regra. As regras são as seguintes. O que não é permitido? Não é permitido você passar o contato particular direto para a cliente. Como eu disse, a gente faz uma ligação pós-venda, dia seguinte, ou talvez dias depois desse trabalho, e pergunta como foi esse atendimento. Se a cliente informar que você passou o contato direto para ela, a gente cancela a parceria imediatamente. A gente exclui esses dados do nosso cadastro e aí não tem validade para a gente. Então se você entende que essa parceria é boa, evite de fazer isso, passar o seu contato direto para a cliente. Tá bem? Com bons costumes, né? E com uma roupa adequada, não precisa estar bem vestida, mas também não pode estar de roupa suja, esse tipo de coisa, né? Se trabalha com limpeza, tem que pelo menos uma roupa adequada para fazer o trabalho de forma confortável, mas também que não seja nada extravagante, né? Então isso pode dar um feedback negativo do cliente para nós, na hora que a gente ligar. Então evitar esse tipo de situação, tá bem? Mas é tranquilo, então se você deseja fazer parte, realiza o cadastro, ele é bem simples, cadastro simplificado, vai precisar de uma foto do seu perfil, né? Uma foto do perfil, é o nome completo, o CPF, o endereço completo, e lá embaixo você vai discriminar as suas habilidades, tá? Então se você tem algum tipo de trabalho que você não executa, você informa, ou então se você tem mais facilidade, um exemplo, ah, eu gosto de fazer limpeza de vidro, ou então faço todo o trabalho de faxina, não tem tempo ruim, não tem problema. Então discrimina ali embaixo as suas habilidades, que é importante também, tá bom? Então,